Maravilhoso, esse gráfico aqui vai ilustrar um pouquinho, olha só, a mente está aqui, é nossa mente Mas ele envia uma série de condições para que esta mente possa tomar uma decisão e permitir que Deus fale E quando esta mente permite que Deus fale, Deus então faz o convite, vamos desintoxicar a mente, vamos limpar a mente E esse é um processo da reforma, a limpeza espiritual, para desobstruir os sentidos, para finalmente a mente ser libertada Porque onde o Espírito Santo está, aí há liberdade, e o diabo com o arsenal de coisas dele, para imotar a mente, será repreendido Agora você tem um outro padrão para você andar na presença do Senhor Até aqui tudo bem? Sim Está dando para entender? Tranquilo? Ok, então vamos lá Este é o nosso personagem aqui da nossa experiência que nós vamos apresentar para vocês Este é o Gabriel Estevão O nome do Gabriel Estevão É um nome que foi criado para afrontar a Deus Porque ele está ligado a dois personagens Gabriel é aquele que ficou no lugar de quem? Lúcio Que assumiu as funções de quem? Imagina se Lúcio gosta dele Odeia com todas as suas forças E o Estevão, será que Lúcio gosta de Estevão também? Não Será que Satanás gosta de Estevão? O primeiro mate Aquele que morreu pelo Evangelho Olha Este é o nome do nosso personagem Desta Desta Que eu quero apresentar para vocês Observe Aqui está trabalhando vocês aqui Então eu vou chegar um pouquinho para o lado aqui Para facilitar aqui para vocês conseguirem enxergar Quer vir lá para cá? Se precisar usar ali Aí eu já uso aqui no cantinho Obrigado, pastor Aqui está tranquilo? Dá para vocês verem direitinho? Ok Tudo bem Vou liberar aqui para facilitar Nascido na Angola Na cidade de Luanda Filho e neto de feiticeiros Escolhido para ser um servo especial de Lúcifer Eu fiz uma entrevista com ele De uma hora Eu gravei Ele falando uma hora Irmãos Quando eu Ele Eu encontrei com ele Porque ele me foi apresentado por um general Lá de Luanda Responsável por toda a área de saúde Porque ele é médico também E ele falou O senhor precisa conhecer O Gabriel Eu disse Por favor, me apresente O mundo todo ali conspirou Para que eu não encontrasse com ele Para você ter uma ideia Eu atrasei três horas No nosso compromisso Para o nosso encontro Mil coisas aconteceram Coisas estranhas aconteceram Aconteceram Para a gente não se encontrar Quando encontrei com ele Eu tinha pouco tempo Praticamente não tinha tempo mais Eu tinha tempo para me arrumar Para sair Porque eu ia dar uma entrevista Ao vivo Numa TV Tipo a grupo deles lá Num programa de auditório Para falar sobre aconselhamento espiritual E para fazer um convite Para a população Para participar Da nossa série de conferências Então o meu tempo Estava corrido E eu não tinha ideia Do que era a história Desse rapaz E eu o levei para o hotel E pedi para minha esposa subir E aí eu fiquei um pouquinho com ele E disse Como que é a sua história? Ele começou a falar E disse Só um minutinho Só um minutinho Pare um pouco Meu Deus do céu O que você está me dizendo Menino? É um negócio Não Vamos fazer assim Como eu tenho pouco tempo Estou estourado A situação está complicada Você não me permite Eu te filmar? Ele disse Permito Então Eu já vou fazer Tudo ao mesmo tempo É a primeira vez Que eu vou te ouvir E já te filmando Porque eu preciso Ter o seu testemunho E aí eu subi com ele Coloquei ele sentadinho No sofá Liguei Coloquei um microfone Aqui nele De lapela Liguei O meu O meu Iphone E disse Meu filho Fale No nome de Jesus Fale Mas apresente um resumo Porque eu sei Que a sua história É grande E ele começou a falar Irmãos Eu me arrepiava O tempo todinho Eu ficava Meu Deus Meu Deus E chegando Eu balançava assim A câmera Assim que eu estava segurando Passei no braço Assim Uma hora Em quebradinho Gravando E dizendo Meu Deus Que coisa impressionante E é isso que eu vou Passar para vocês Ok As recomendações Que Os espíritos deram Para a mãe Para o período Da gestação dela Acontece o seguinte Essa família Uma família De friticeiros Queria ter Um casal Queria ter Um filho Mas Ela não Ficava grávida Não podia ter Filhos Então Eles invocaram O espírito E o espírito Disse Olha Nós vamos consultar As instâncias Maiores Os nossos líderes A nossa liderança E a gente Vai te dar Um retorno Consultaram A liderança A liderança Quando eles retornaram Eles retornaram Dizendo o seguinte Lúcifer Falou Que ele quer Que você pode Ficar grávida sim Mas ele quer Que o filho dele Que ele vai escolher Seja consagrado Propriedade total Absoluta dele Porque ele tem Planos especiais Então eles concordaram? Ah Sem problema O nosso filho Vai ser Vai ser dedicado Plenamente a Lúcifer Não tem problema Está tudo certo Está tudo tranquilo Então Vamos lá Ficou grávida E o primeiro filho Nasceu Não Nós não queremos esse Ficou grávida De novo O segundo filho Nasceu Agora foi O Gabriel Aliás Ficou grávida E antes No período Da gestação Os demônios Apareceram E disseram Lúcifer quer Esse menino Ele vai ser Escritor Para ele Nós revelaremos Coisas Muito especiais Muito nossas E ele vai ser Um escritor Importante De sucesso Então Esse menino Não vai poder Você não vai poder Mãe Comer qualquer coisa Tem uma Tem algumas exigências Para que ele nasça Com a mente Forte Com saúde Com a mente Vigorosa E finalmente Possa ser usado Para os nossos Nossos planos Então Os demônios Disseram Irmãos O seguinte O ser humano É constituído Pelo que come E bebe Vê e ouve Olha os Sentidos aqui Então Você está vendo Agora Os demônios Dizendo Algo Que corresponde Realmente A verdade Tá certo? Mas eles usam A verdade De que come Sendo assim A mãe Deveria ter Um regime Vegetariano Estrito Estrito Ela foi proibida De comer carne De comer Qualquer coisa Animal Um regime Estrito O objetivo O objetivo Era que Ele tivesse O bebê Tivesse Saúde E mente Clara Todo vigor Ok? Então Eles foram informados Que o líder Deles Seria Um anjo Abaixo De Satanás Chamado Asbade Asbade É um anjo Conselheiro E ele Trabalha Depois nós Vamos Vou apresentar Para vocês O trabalho Dele Ele trabalha Com a mente Humana Ele é responsável Estudar E compreender E trabalhar Com profundidade E arregimentar Toda uma sequência De eventos E situações Para que possa Controlar A mente Humana Deveria anunciar O sistema Luciferiano Estabelecido Para o mundo CFM Significa Crenças Fundamentadas Em mitos Criado Já No céu Irmãos O que vocês vão Ouvir agora Parece ser Uma fantasia A primeiro Primeiro momento Mas preste atenção Preste atenção Para você Ver a realidade Dos fatos Olha só Crenças Fundamentadas E mitos O objetivo Desse menino Ele seria Instruído Pelo Anjos Asbad Que é um líder Muito poderoso Muito forte E ele deveria Anunciar Ser o escritor E como escritor Ele anunciaria Para o mundo O sistema Estabelecido Por Lucifer Para o mundo O estilo de vida Dele Deveria ser especial O menino Finalmente Nasceu E agora Recebeu As instruções Especiais Para o seu Desenvolvimento E aqui diz Eu convivi Com os anjos Em suas diversas Formas E manifestações Palavras De Gabriel As aspas Que vocês vão ver São palavras De Gabriel Eu tenho tudo isso Registrado E documentado Olha Para que tivesse Uma mente Clara E fria Teria que ser Vegano Ou Vegetariano Estrito Mas Para ser Frio De sentimentos Deveria tomar Um suco especial Todos os dias Que continha Sangue humano Esse sangue humano Era colhido Nos sacrifícios Diários Que os feiticeiros Praticavam Ali Naquela região É algo Incrível Na Angola Porque De um lado Você vê A manifestação Muito intensa Da feitiçaria Do satanismo E assim por diante Você vê coisas Que no Brasil Você raramente Você entra em contato Com isso Com essas informações Mas você vê Também o Espírito Santo Trabalhando E operando De maneira Tão forte Tão intensa Como em poucos lugares Eu tenho visto Na minha vida As experiências Que a minha esposa E eu vivemos Nesse período De 15 dias Agora em Luanda Fazendo uma série De conferências Em que 52 pessoas Se batizaram E mais 50 Estão sendo Preparadas Para o próximo batismo E no aconselhamento Espiritual Que nós demos Todos os dias Nós lidamos Com informações Tão impactantes Tão impressionantes Irmãos É um país É um país Realmente Que vive Numa latência espiritual Singular Singular Ok? Na sequência Vocês vão ver o seguinte Olha o estilo Ainda no estilo de vida Gabriel Era ensinado Pelos demônios Né? Ensinado o que? Que ele era um Deus E que o ser humano Deveria ser visto Como um objeto Não merecendo viver A vida É algo Banal Então É Os demônios Acompanhavam Gabriel Gabriel foi crescendo Se desenvolvendo E agora Eles estavam Um rapazinho E ele já tinha Condições de assimilar Conteúdos mais avançados Mais alojados E os anjos Então A partir ali Dos sete anos De idade Que é uma fase Boa Inclusive A noite diz Que é uma fase Excedente Para alfabetização De seis a sete Um período incrível Que a criança Tem todas as condições O cérebro Bem estimulado Para A imersão Intelectual A aprendizagem Escolar E etc Então Os demônios Que ele estava Acostumado a ver Que desde que Nancinha ele via Que eram os Auxiliares De Asbad E Eles ensinavam E davam toda a educação Para o Gabriel Ok? Então Eles compareciam E eles ensinaram Para Gabriel O seguinte Tomando aquele Sangue humano Todos os dias Misturado ali Diluído Num suco Que ele tomava Todos os dias Preparado Pela sua mãe Ele deveria entender De forma muito fria Que ele é um tipo De Deus E que ele deveria Olhar para o ser humano De forma superior Porque ele estava Recebendo poderes Muito Muito especiais Ok? Então Aos seis anos de idade Ele sai da fazenda E vai para a aldeia Ele precisava agora Sair ali Daquela Ele foi preparado Na fazenda Foi preparado ali Num lugar Especial Em meio à natureza Ele deveria receber Uma mente Uma educação especial A sua mente Tinha que ser Assim Trabalhada em todos os aspectos Seus cinco sentidos Tinha que estar Muito aguçado E finalmente Chegou a fase Em que ele deveria Ir para a aldeia E na aldeia Ele conseguiria Enxergar Um mundo espiritual Latente Que ele não poderia Ter enxergado lá Afastado Da civilização Ele via Que no período noturno Ele poderia contemplar O mundo espiritual E ver os feiticeiros A ação Dos demônios Todo movimento Toda ação Ele poderia ver Os feiticeiros Trabalhando E as coisas acontecendo Porque eles Atuam No período Da noite Ok Ele era Um repetiriano Uma expressão Que ele usou Que significa Um canal Dos espíritos Então Ele tinha Uma mente aberta Para receber os espíritos E os espíritos Então Mandava ele Escrever Ele falar E dar Orientações específicas Para feiticeiros Para feiticeiros Porque ele estava Sendo colocado Uma posição Acima Dos feiticeiros Então os feiticeiros Pediam orientação Conselhos E qualquer desafio Iam fazer Consultas Com ele Ele tinha Uma posição Espiritual Elevada Recebeu um preparo Avançado Ele teria Ele seria preparado Para ser um escritor Habilidoso E de muito sucesso Deveria ter Deveria ter Mente aberta A inteligência E conhecimento Cabal Da mente Humana Para que isso Pudesse acontecer Ele teria Que cumprir O pacto De ser Um vegetariano Estrito Segundo O que ele Revela Ok E foi treinado Pelo anjo Asbar De seus auxiliares Que tem a função De trabalhar Com a mente Humana Então ele estudava Livros diversos De histórias Estudava também Vários contextos Da Bíblia Então esses demônios Abriam a Bíblia Para ele E ensinavam Uma série De coisas Esses anjos Contaram toda a história Da queda Dos anjos Na versão deles Que esse é um outro capítulo Algo incrível Mas na versão deles A queda E tudo o que aconteceu O que eles pensam De Cristo E assim por diante Contava tudo E para criar Outros sistemas Estabelecidos Por ele Semelhante Ao CFM Lembra-se? Então olha só Estudava livros Diversos livros E a Bíblia Porque ele tinha Que ter uma visão Espiritual Aberta Do mundo Para ser Um escritor Olha Todos os sistemas Se baseiam No santuário Ele relatou Nunca cria Coisa nova Somente imita O estabelecido Gabriel Ele disse Que os demônios Não saem Um milímetro Daquilo que foi Estabelecido Por Deus Aquilo que foi Revelado Por Deus Que foi criado Por Deus Que é A orientação De Deus Eles pegam Aquilo E criam Uma contrafação Então eles Não criam Alguma coisa Que não seja Contrafação Que não tenha Como objeto Ali Da sua contrafação Aquilo que Deus Estabeleceu Que Deus Instituiu Ok? Então o santuário No santuário Tem morte No santuário Tem expiação No santuário Tem derramamento De sangue No santuário Tem incenso No santuário Tem Sabe Esses objetos Todos E essas liturgias Esses rituais Todos Vocês conhecem O significado De tudo isso Mas Satanás Trouxe tudo isso Para o ocultismo Para a feitiçaria E para todas as manifestações Que ele faz Que ele provoca Então tudo Estava ali De acordo Com o santuário De Deus E ele fala Que o santuário É a base É o pilar Para tudo Bom Nós vamos entrar agora Nos ensinos Aspectos incríveis Que esses demônios Ensinaram E revelaram Para Gabriel Ok? Primeiro Ele usa métodos Para escravizar O ser humano Ele usa métodos Então Eles querem escravizar Os seres humanos Embotar a mente Roubaram o discernimento Número 1 Olha só o primeiro método Apetite pervertido Para provocar Embotamento da mente Então Excesso de açúcar Cafeína Gordura Tudo isso Vicia Alimentos Carnes E assim Por diante Toda Uma estrutura Oferecida Para o povo Para Impotar A mente E tornar O apetite Pervertido Se você ler Aquele livro Daniel White No deserto Da tentação Vai falar Sobre isso Do início Ao final No deserto Da tentação Você vai encontrar Um texto Que diz Que quando Cristo Jesus Veio ao mundo Como Messias O mundo Encontrava-se Escravizado Pelo apetite E o diabo Já tinha Tudo nas mãos Dele E Revela também O livro Que nos últimos dias Que são os dias Que nós estamos vivendo A igreja E o ser humano Também Encontraria Esse desafio Terrível A mente Embotada Sem discernimento Por causa Da alimentação Se você Observar As famílias Comuns Da igreja De 20 e 7º dia Que vivem Num padrãozinho Normal Entre aspas Eles fazem uso Desse tipo de alimento Sim ou não Irmãos? E isso É uma estratégia De quem? É um método Dos demônios Para poder Ibotar a mente Escravizar Eles fazem isso E obtêm sucesso Obtêm Grande êxito Segundo A presunção Olha só A ênfase No Deus Que há Em cada um Quando eu Sigo Na minha experiência Religiosa Me baseando No que eu gosto No que eu quero No que eu estou afim Naquilo que me agrada Naquilo que me convém Quem é o Deus Do meu coração? Você mesmo É estratégia De quem? Esta presunção? Estratégia De quem? Então o diabo Diz assim Ande Nesta vida Nesta vida Religiosa Porque você é de Deus Você é filhinho de Deus E vai dar tudo certo Você é mãe Jesus Que coisa linda Você vai ser salvo Mas não precisa exagerar Ande Por aquilo que você gosta Seja cristão Do seu jeito Fale com Deus Do seu jeito Busque a Deus Do seu jeito Tudo tem que ser Do seu jeito Porque quem está Entronizado no seu coração É quem? É o seu eu Olha só irmãos A luta O grande problema De Laodiceia Não é esse? Aqui? Aqui não está O espírito Desse desafio? Laodiceia olha E ela não quer Abrir mão Ela não quer Abrir mão Do seu conforto Da sua conveniência Eu fui aconselhar Uma jovem A respeito de De algumas coisas Que ela estava fazendo É Uma agressão Contra ela mesma E ela olhou pra mim E disse assim Mas eu gosto Dá licença Isso tá bom Tá bom Tá bom Mas Eu gosto Eu gosto Tá bom Tá bom Tudo bem Fazer o que? Uma pessoa dessa Está sendo dirigida Pelo que? Meu diabo Os demônios Fizeram um plano Um projeto Começaram a executar Será que tá dando certo? Hã? Ó Adoração Produção de ídolos Para adoração Essa cena aqui É uma cena comum Sim A cada dia Que se passa Um novo ídolo Na TV E será que nós Adventistas Sétimo dia Também temos Os nossos ídolos? Sim Meu Deus Porque um ídolo Ele rouba A cena de quem? Deus Mas o ser humano Gosta de ídolos Ele precisa de ídolos Ele faz questão de ídolos Ele quase morre de alegria Ah o fulano de tal Vai estar hoje aqui A igreja inteira vem Ah o ciclano vem aqui E tal Ninguém vem Por quê? Porque um é ídolo E o outro não é Faz parte de uma estratégia Olha só Ele usa meios Você acabou de ver Três métodos Que foram revelados Para Gabriel Pelos demônios E eles explicaram Em detalhes Eu estou caminhando aqui De forma um pouco mais Mais por alto Porque Senão nós vamos ficar Muito tempo aqui E eu sei que você tem Comprunisso mais tarde E eu não vou abusar Do seu tempo Um pouco depois Do pôr de sol Eu quero terminar Olha só irmãos Meios para escravizar A mente Ó Riqueza Moda Diversão E tem outros Eu vou mostrar Riqueza Pobres e ricos Esclavos da insatisfação Do tempo Se é pobre Ele sonha Em ficar rico Ele sonha em ter Aí ele quer assistir Novela Porque lá todo mundo é rico Todo mundo é bem E ele se projeta E ele sonha Ah se eu ganhar na loteria Ah se acontecesse isso comigo Ele sonha Eterno e insatisfeito E trabalha E se mata E aquela coisa toda Porque ele quer ter Eternamente insatisfeito Insatisfação do ter Plantado pelos demônios Não é? E quem é rico? Também É escravo É escravo Na mesma Persecção O diabo Quando ele Se apresenta para alguém Ele já promete De cara a riqueza Primeira coisa que ele promete Porque ele sabe Que é tudo que o ser humano quer Eu quero ser rico Eu quero ser famoso Eu quero ter sucesso Eu quero atrair a atenção Das pessoas para mim Eu quero ser um Deus Olha só A moda Há um modelo imposto Que afeta a imagem de Deus Irmãos Tem lojas que você encontra Que você entra para comprar Uma roupa masculina E você nem consegue Encontrar roupa masculina Dizem que é Para homem Mas Tem coisa que Não dá para entender Tem alguns garotos Que sobem no pulo da igreja Para cantar Para louvar Não sei o que Que você olha E diz Meu Deus Não pode Esse menino Não está frequentando loja Que homem compra roupa não Meu Deus As coisas estão divertidas É verdade não é irmãos Vocês não estão acompanhando? Está diante dos olhos De todo mundo? A moda está sendo afetada? Qual o objeto aqui? Qual que é a intenção? Afetar a imagem de Deus No indivíduo? Distorcer a imagem de Deus? Olha só aqui A diversão Mais tempo com as coisas E menos tempo com Deus É a tal da secularização Eu vou à igreja Para desencargo de consciência Para marcar o meu ponto Mas a minha vida O que eu vivo Está tudo lá fora E aí você quer me convencer De que é errado Ir ao cinema Que é problema Que não sei o que Ninguém me convence Ninguém Tira isso da minha cabeça Eu quero ver Quem quer me convencer Porque eu não posso ir no cinema Irmãos Uma mente completamente entregue Ao esquema do diabo O pessoal só pensa em diversão Olha para essa geração De adolescentes Que está vindo agora E de crianças Que está sendo preparada Eu estou falando em tese Você pode ter uma exceção Mas eu estou falando em tese Olha só para essa geração É que está sendo preparada E super estipulada Para ser viciada Em diversão Ele só pensa em diversão Ele só quer em diversão Na vida Só se interessa por diversão Aí o papai diz assim Vem cá filhinho Deixa eu contar para você A historinha Da vida de Jesus Tem cabimento? O menino está viciado Com aquela adrenalina Aquele áudio Aquelas imagens Aquela excitação toda E tal E tal Depois você tira o menino Vem cá No colinho do papai Vou contar a historinha de Jesus Para você O menino não aguenta Porque ele está sendo Preparado pelos demônios Para ter aversão de Deus Quem tem uma vida Dedicada a diversão Cria uma Uma aversão a Deus Isso é terrível Olha só Mais revelações Em todas as áreas Do saber Do saber Há representantes De quem? Em todas as áreas Do saber Existem representantes Diretos De Lúcio Está tudo Dominado Dirigindo pelos demônios Dois grandes profetas Dois grandes profetas Se destacaram No mundo do ocultismo E cristão Surgiram no mesmo século 1800 E Gabriel teve que estudar A vida de dois personagens Um Que ele precisava conhecer Um personagem famosíssimo No mundo espiritual inteiro Temido Odiado Mas ele precisava conhecer Para desenvolver Contrafações Especiais Escrever Contra Uma filosofia Completamente Contrária Que personagem é esse? Ele é o arte Os demônios Apresentaram para ele Ele é o arte Eu nunca ouviu falar De ele é o arte Não sabia De ele é o arte Ele é o arte Os demônios Apresentaram para ele E disseram para ele Está vendo essa mulher? Nós odiamos Essa mulher Você está entendendo? Sim, estou entendendo Ele foi ensinado A odiar essa mulher Ele disse Ela é conhecida E todo mundo espiritual O ocultismo inteiro Todo mundo conhece Essa mulher E tudo que ela escreveu Tudo que ela é É odiado Então Mas você precisa conhecer As obras dela Saber Das filosofias Que ela apresenta Para poder Então Fazer no CFM Fazer uma Para fazer novas Teses Teorias Respeitada Conhecida E respeitada O segundo personagem Que ele teve que estudar Agora da parte do ocultismo Esse tal de Aleister Crowley Esse cidadão Observe o seguinte 1875 Olha só O ocultista britânico Conhecido hoje em dia Por seus escritos Sobre magia Especialmente O livro De que? A lei O que você quer ver O livro da lei? Moisés Olha só A contrapassão Não O texto sagrado E central Da Terema Apesar de ter escrito Sobre outros assuntos Esotéricos Como a cabala Olha A importância dele Crowley Também era magro Ergonista E crítico social E muitas Em muitas de suas façanhas Em muitas de suas façanhas Ele Iria contra os valores Morais E religiosos Do seu tempo Olha só Essa frase Ele foi um precursor De muita coisa Que não presta Que você vai ver Daqui a pouco Defendendo a liberdade Pessoal Espiritual Baseado Em sua regra De faz O que tu queres Está liberado Vamos ver o que é isso? Olha só Ele foi o precursor De tudo isso Ele foi uma peça Fundamental No processo Das revoluções Que os demônios Criaram E trabalharam Com muito empenho Para que essas revoluções Pudessem acontecer Olha só Revolução industrial Então Isso que deveria ser Algo interessante Algo bom E etc Eles resolveram O que era contido Qualquer coisa Que se fazia Feitiçaria Feitiçaria Eles resolveram abrir Vamos soltar Porque agora Nós já entendemos Como nós vamos usar isso Para a implantação De todo o nosso sistema De governo De domínio Da mente humana E então Eles soltam tudo isso E vem uma revolução Tremenda Revolução industrial E a tecnologia E olha só Olha Para o que está acontecendo Com a tecnologia hoje E como ela tem sido Utilizada Para todo esse serviço Com a tecnologia Se potencializou O mal E toda a pregação Do maligno Se tornou Possível Há uma aldeia global Todo mundo interligado E assim Fica mais fácil Para que eles Possam Lograr Êxito A revolução social Inversão De valores A mídia A mídia é usada Alguém escapa E alguém pode dizer Mas eu sei escolher O que é bom Tem gente que é mais esperta Do que Satanás Que se acha Acha esperto Acha inteligente Eu sei escolher Irmãos Olha só Dentro das revoluções A sexual Dois álbuns Primeiro Sexo livre Étero O negócio é ser feliz O negócio é curtir a vida O negócio é Nadar de braçada Por aí Não tem esse negócio de cerca não E tal E tal Mas estava no nível Hétero Agora Está no plano Mais avançado Porque isso aqui Continua prosperando Agora está no nível Da homossexualidade Irmãos Hoje em dia Chegar para o papai E dizer Papai eu sou gay É um ato de coragem É um herói Esse menino É quase Condecorado E todo mundo diz Uau Que menino Corajoso Que menina Esperta Que personalidade E tal Virou morta Vocês estão acompanhando Vocês estão avaliando Quem está por detrás disso É projeto de quem É intenção de quem Olha só aqui Drogas A revolução das drogas Legais e ilegais Quem é que escapa das drogas hoje Falando das ilegais Essa cidade aqui Escapa das drogas E ilegais Tem algum lugar Dessa cidade aqui Que você possa dizer Não Aqui não vai aparecer Nenhum Macoeiro Nenhum Cheirador de cocaína Aqui está tranquilo Tem algum lugar Só se for dentro Da sua casa Deus te abençoa Olha só Isso está tomando conta Do ser humano Está tomando conta Do mundo Está alastrando Patrocinado por quem É intenção de quem Olha só que explosão Que revolução tremenda Você usar droga É algo chique Algo de mente aberta Algo assim Daqui a pouco Vocês vão ver O que vai acontecer ainda Até com as leis Ó Revolução religiosa Inversão de doutrinas Você vê coisas Aberrações Coisas que você Para e diz Eu não acredito Não acredito Só que você vê Essas inversões De doutrinas Sabe Aí fora E você fica escandalizado Mas quando você Começa a ver Grupos de dissidentes Atingindo a nossa Própria igreja E levando Gente boa Levando famílias Levando gente Que você nunca acreditou Não é possível Como é que eles Caíram nessa E você vai conversar Com eles E eles estão convictos Estão firme Estão forte Porque assim Assim assado Não sei o que Não sei o que Olha Os demônios Estão trabalhando O pacto satânico Foi popularizado Agora Em cada esquina Tem alguém Para poder ministrar Se você quiser Fazer um pacto Te promete riqueza Te promete um monte De coisa As músicas Olha só A música Olha só O objetivo Da revolução Da música Tirar da razão E conduzir Para a emoção Eu estou usando Aqui as palavras Que vieram Dos demônios Irmãos Ensinos Dos demônios Orientação deles Olha só Aqui Tirar da razão E conduzir Para a emoção Do racional Para o emocional Arrebatamento De sentimentos Será que isso Também está acontecendo Dentro da igreja Irmãos Como é que está A nossa música O que nós estamos Executando Irmãos Do céu Tem alguma coisa Acontecendo Nós precisamos Nos atentar Atividades Satânicas Observe aqui Três tipos De Anjos Caídos Tem os espíritos Amigos Os chamados Anjos De guerra E os chamados Opressores Eles se apresentam Assim E se dividem Nesses três grupos E eles dizem o seguinte Olha Os espíritos Amigos Eles Personificam Eu estava fazendo Uma cerimônia Uma reflexão Num Funeral Enquanto eu estava Com a Bíblia aberta Falando com a família Eu percebi Que uma mulher Estava circulando Ali E falando Com um monte De gente Passando Do outro lado E tal E tal E tal E tal Chamou Minha atenção E depois eu perguntei O que a mulher Estava falando Ali Vocês ouviram Ela disse Sim Nós ouvimos Ela disse Isso foi lá em Brasília Ela disse Olha É o seguinte Ela estava dizendo Não chora não Não fica preocupada Ele está bem Daqui a pouco Nós vamos lá Para o Vale do Amanhecer Que é o maior centro espírita Aqui do Brasil E nós vamos Falar com ele Ele vai aparecer É É ele mesmo E nós vamos Falar com ele Nós vamos Fazer algumas perguntas Vamos ver O que ele decidiu Ir agora E você Nós vamos Ficar conformados Olha só Aquele livro A Verdade Sobre os Anjos Uma compilação De Ellen White Apresenta Todo um esquema E fala Que vai chegar Um momento Em que Ali enquanto O anticristo Se manifestar Uma contrafação Do próprio Cristo E Lúcifer É alguém Que todos esperam O anticristo É uma entré E os anjos Demônios E vão aparecer E de repente Um deles Vai bater A sua porta E quando você Abrir Você vai olhar É o teu filho Que morreu Espíritos Espíritos Amigos Que fazem isso São chamados Eles se apresentam Dessa forma Os anjos De guerra Estão aí Para criar Guerra Entre famílias Amigos Sociedade Nações E assim E assim Em diante Olha Tenta conversar Com um casal Que está em pé De guerra Observe Se eles estão Possuídos Pelo Espírito Santo Olha como o orgulho Está latente Eles estão Cheios De motivos Eles estão Irados Estão Revoltados Um com o outro Não se suportam Mais Que espírito Está dominando Este casal Eu quero Abandonar tudo Vou largar tudo Vou chutar O pau Da barraca Vou sair da igreja Não suporto Mais nada É uma farsa Vou acabar Com esse meu casamento É uma farsa Estou cansada De viver De fachada Ninguém sabe O que é A minha vida Meu casamento Tantos argumentos Que os demônios Colocam Escraviza o coração É só um milagre Para o coração Se sensibilizar novamente Para o arrependimento Para a confissão Humilhação Do eu Para buscar de novo A união A reintegração Irmãos Observe Ó Opressores Duas classes Tem umas que são Dedicadas aos laboratórios Usam cientistas E assim por diante N.W.T. fala Que os demônios Trabalharam intensamente Na amalgamação Da natureza Um monte de espécies Que não existiam Começaram a existir Animais Que se tornaram Carnívoros Violentos Ferozes demais É por isso Que teve Que ter o dilúvio Também Porque se não fosse O dilúvio Para eliminar Grande parte Dessas espécies A vida humana Seria inviabilizada Sobre o planeta Terra Incrível isso Mas existe Um outro grupo De demônios Que estão encarcerados Apocalipse 7 Verso 1 Verso 2 Diz o que? Diz o que? Que Deus envia Né? Os seus anjos Para segurar o que? Os quatro? Cantos Os quatro Vensos Os quatro Cantos da Terra Apocalipse da Terra Para não acontecer o que? Para evitar que O planeta Terra Não seja o que? Destruído Destruído por quem? Satanás Você entende? Então Olha só o poder de Deus Ele contém Ele segura E não deixa Que a Terra seja destruída Porque esses anjos São loucos E muitos Muito poderosos São insangos Eles não conseguiram lidar bem Bem Entre aspas Que expressão difícil Eles não conseguiram lidar Com a queda deles Eles ficaram loucos Eles Eles são terríveis São opressores São destruidores E aí A ordem de Deus Segure Até que sejam selados Que grupo? Na fronte Na fronte Que grupo? Os servos de Deus Os servos De Deus Na sequência Na sequência Você vai ver Três mensagens Para o mundo Deus tem um plano Deus tem uma estratégia Linda Maravilhosa Deus tem os seus servos Que Ele está preparando De forma especial Tem um estilo de vida Especial Tem ou tem, irmãos? Tem ou tem? Tem Está revelado ou não? Se eu estou vivendo A altura Dessa revelação Do estilo de vida Que Deus Me coloca Se eu estou vivendo ou não É outra história Mas que está revelado Está Se eu aceito ou não É outra história Se eu acho difícil Demais Complicado Não É muito complicado Aí não sei Não dou conta Isso é outra história Mas que Deus tem Uma revelação Tem Ninguém pode se levantar Por mais irado Que fique Quando escute isso Ninguém pode se levantar E dizer Não Nós não temos Nenhum estilo de vida Que Deus tenha recomendado Não Olha só Olha como o diabo Está trabalhando Como ele está preparando As pessoas É uma contrafação Esse negócio De desobstruir Desintoxicar os sentidos Para ter a mente clara Você acha que isso funciona Se não funcionasse Satanás usaria isso Para ele Irmãos Olha só Olha Dois grupos de pessoas De acordo com Os anjos maus As aulas que eles deram Olha Tem os mortos vivos E os vivos Quando eles olham Para o ser humano Ele diz Morto vivo Ó Morto vivo Eles brincam com isso Por quê? Por que morto vivo? Aí eles criam No cinema Filmes de vampiros Que é a expressão exata disso Ó Produção de histórias bíblicas Em filmes E assim por diante Quando você tem Um monte de filmes aí Demoníacos Que é uma narração bíblica Mas numa contrafação Né? Olha aí Mortos vivos Por quê? O que que acontece? Eles estão vivos Mas estão mortos Por quê? Porque quando morrer Eles só vão se Ressuscitar na segunda E quem está destinado Para a segunda Está perdido Você entende? Olha só Agora Agora Os anjos Eles não poderiam Tocar Na vida Ah Ele Ah Desculpa Os mortos vivos Esse grupo de pessoas Os demônios Poderiam tocar Na vida deles No corpo No corpo Dando doenças Tirando doenças Fazendo toda aquela brincadeira De curas E milagres Poderia tocar Pode tocar fisicamente Pode falar no ouvido Pode aparecer Pode se manifestar Tudo pode Agora Os vivos São os cobertos Pela graça de Cristo São os cristãos Que estão andando Na graça Ó Os demônios Não Podem tocar neles A menos que exista Alguma autorização Especial De Deus Em relação A vida de Jó Satanás Recebeu uma autorização Especial Para tocar na vida De Jó Ou não? Na vida não Só nas coisas dele Na vida não No sentido da existência Da respiração Estou dizendo Na No viver Assim Não Estou conseguindo Me fazer Sem entender Não poderia tirar A vida Matá-lo Não Mas Olha só Para a minha história De Jó Quem anda com Deus Está protegido Por Deus Vocês vão ver Coisas lindas Aqui Olha só Quando o ser Rejeita Deus Os demônios O reclamam Como sua propriedade Entretanto Quando há intercessão Cria-se Uma Barreira Um impedimento Uma resistência É por isso que a Bíblia diz Que a mulher A mulher Fiel a Deus Ela edifica quem? Casa O marido E a sua casa O marido não quer saber de Deus Então os demônios já o reclamam Como sendo dele Mas a mulher É piedosa E ela clama ao Senhor Ela suplica ao Senhor Pelo seu marido O que que acontece? Olha Há uma resistência especial Esse indivíduo vai ter uma chance Na vida Diferenciada Porque há uma mulher Clamando Pela sua alma Pela sua vida Pelo seu coração Um filho Que está Perdido Metido em drogas Na vida sexual Por aí Homossexualidade Etc E você é cristão Você é cristão Você ora Clama a Deus Olha o que o Espírito Santo vai fazer Vai criar uma resistência Um monte de coisa acontece Mas com esse menino não Com essa menina não E você está clamando Sustentando essa alma Com suas orações persistentes Orando Intercedendo Aí de repente você vê coisas Absurdas acontecendo E a sua filha escapa A sua filha escapa Você agradece a Deus Porque Deus está dirigindo Porque se tivesse Completamente nas mãos do inimigo Já estaria Já resolvido lá Olha o que Gabriel me falou Me sentia poderoso Mas muito infeliz Tinha um coração frio Mais cruel do que O de um pedófilo Era muito calmo E ninguém poderia Desconfiar de mim Gabriel matou Mais de 47 pessoas Para fazer sacrifício Para beber do seu sangue Médico Noel Ele Sabia Na percepção dele De acordo com a instrução Que ele era Deus E que a vida humana Não valia nada Estava sob o seu poder Se alguém Mexesse com ele Se alguém o aborrecesse E ele dissesse Para os demônios Eu quero que ele morra Os demônios iriam avaliar Se é vivo ou morto Ou se é vivo Se é vivo ou morto Ele já chegava E mandava outros executarem E ele então era Sacrificado Matou muita gente Comecei a pensar Olha só o processo Da conversão extraordinária Desse galento Comecei a pensar Olha só o Gabriel Quem eu sou E para onde eu vou De repente Gabriel começou A pensar Eu vi pessoas Em todo o mundo Reis e autoridades Que pertenciam a Satanás Uma pessoa Por si mesma Não sai viva Do pacto Se quebraram Ele começou a observar Que líderes Grandes líderes Satanistas Que cancelaram o pacto Que queriam sair do pacto Morreram Em seguida Ninguém poderia sair Desse pacto Ele começou a pensar Assim Era proibido Pronunciar o nome Jesus Entre eles E fazer perguntas Sobre ele Irritava Os demônios Ficavam irritados Nervosos E os demônios Mandavam ele Calar a boca E ele ficava quietinho E ele perguntava Quem é o príncipe É o soberano Do outro lado Só conhecia O Jesus E coisas Que ele Recebeu Da Bíblia Ele não Tocava na Bíblia Mas os demônios Abriam a Bíblia E mostravam pra ele O que interessava a eles Um anjo Olha só Que ele observou Um anjo Deste outro líder Afugentava Mais de trinta Dos nossos Quando ele estava Aqui Com uns trinta Demônios Aqui Ele via Um outro anjo Cheio de luz Se aproximando E aonde Esse anjo Se manifestava Não ficava Um Por perto Ele foi Juntando Essas coisas Mas O que que acontece Existe Existe alguém Mais poderoso Existe alguém Mais capaz Mais forte Olha só O que que aconteceu Em uma missão Que Gabriel Foi desenvolver No alto Do seu poder Contra um casal De missionários Adventistas Ali Na Na região Gabriel Veio a casa Toda iluminada Mas era uma luz Que não era luz Artificial Luz de lâmpadas Não Uma luz Forte E ele ficou Impressionado E ele viu Em cima da casa Um ser Gigantesco Brilhante Protegendo A casa Brigando E ele viu Aquele anjo Aquele ser espiritual Maravilhoso Cheio de luz Com os braços abertos Protegendo Gabriel Ficou olhando Aqui E disse Existem Forças Superiores Eu achei Que eu estava No máximo Eu achei Que eu era Poderoso Eu achei Gabriel Chegou ao ponto Ele relata Que ele foi Transportado De forma Repentina De uma região Para outra De um país Para outro Ele se achava Muito poderoso Ele via As coisas acontecendo O tempo todo Com os anjos Marcos E quando ele Vê isso Ele fica Impressionado Porque ele Não pôde fazer Absolutamente nada Aí ele perguntou Para a turma dele De anjos Maus Quem é aquele Que está em cima Daquela casa Protegendo Os demônios Responderam Nosso principal inimigo Ponto Eles não queriam Falar mais nada Ele insistiu E eles ficaram nervosos Aí ele recuava Mas ele ficou Com essa informação Nosso principal inimigo E a cabeça dele Assim Quer dizer Que tem um inimigo Nós temos um inimigo Muito mais forte Do que nós Porque um anjo Do exército Dele Afringendo Mais de 30 Ninguém Fica perto Quando ele chega Aonde Está Sobre proteção Deles Não acontece Nada Nenhum trabalho Pode ser feito Os chamados Vivos Nós não podemos Agir na vida Deles Nem sequer Matá-los Então o que Que está acontecendo Olha só Ele disse Que os demônios Disseram o seguinte Tem uma igreja Que nós odiamos Igreja Adventista Sétimo dia E ele foi Recomendado Qualquer igreja Não tinha problema Qualquer igreja Não tinha problema Mas ele foi Recomendado Da seguinte forma Quando é Um Adventista Do sétimo dia Não seja amigo Você está proibido Até de chegar perto Mas se for Adventista No sétimo dia Você pode ser amigo Sem dificuldade Sem nenhum problema Você consegue fazer diferença De Adventista Do sétimo dia Adventista No sétimo dia Consegue fazer diferença E eles É que liberavam Eles olhavam E diziam Aquele ali Adventista No sétimo dia Pode ser amigo dele Pode conversar com ele Pode interagir Pode Pode falar com eles Não tem problema Aquele ali Não Aquele é Adventista Do sétimo dia Não chega perto Era proibido Não chega perto Ó No encontro Com um missionário Adventista Numa loja Ali da cidade dele Em junho De 2008 Ele tem um encontro Inusitado Com o senhor Lá de Ventura Um missionário E esse missionário Começa a falar Para Gabriel Sobre Jesus Aquele que é A liberdade Porque ele começou A dizer Eu quero A liberdade Eu quero A liberdade E ele encontrou Alguém falando Sobre esse Jesus Que era A liberdade E esse Lá de Ventura Começou a falar Para ele Coisas Que era A vida dele Ele ficou Impressionado E ao mesmo tempo Furioso E ele começou A pensar Esse homem Não sabe Com quem Ele está Falando Ele começou A ficar furioso Enquanto ele Escutava A vida dele Sendo exposta E revelada Por aquele Por aquele Missionário Adventista E aí Ele começou A pedir Não é E ele começou A procurar Os demônios Porque ele queria Que os demônios O ajudassem A mostrar Para aquele Missionário Com quem Eles estavam Falando Com uma pessoa Poderosa Muito forte Mas ele procurava 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 Cadê os demônios? Ninguém Por perto Aparecia Um Umzinho Ó E esse homem Começou a falar Impressionando O seu coração Olha o que aconteceu Na noite Seguinte Ao dormir Veio uma Claridade Muito grande E os demônios Saíram Ele acordou Aquela Claridade Começou a aparecer E os demônios Que se separavam Dele Só em algumas Ocasiões Especiais E esta era Uma ocasião Especial Saíram Fugiram Não ficou Um Ele ficou A sós Com um ser Brilhante Ficou Paralisado Essa parte É muito Interessante Porque Como Gabriel Se aproximava De uma pessoa Sabe um morto Vivo Ele olhava Para essa pessoa Ele hipnotizava Dessa pessoa E essa pessoa Ficava paralisada Com seus sentidos Todos paralisados A pessoa Não conseguia Nem piscar Com a graça De Cristo Pela primeira vez A paz Chegou O seu coração E ele disse Não te darei Fortunas Não te darei O que os demônios Te prometeram Eu te darei Paz Você vai sofrer Há um sofrimento Ele se jogou No chão De nós E disse Senhor Por ti Eu quero sofrer Sou teu escravo Liberta-me Liberta-me Apenas Liberta-me Apenas Dos demônios Com aquele Que eu tenho impacto Cancela esse impacto Quebra esse impacto Porque eu não conheço Ninguém Que tenha saído E Cristo disse Fique em paz Eu estarei com você Esse homem Cristo saiu E Gabriel Ficou empaquetado Horas depois Aparece O anjo As partes Gabriel Você Está no caminho Gabriel Gabriel Você tem Todo o poder Nós confiamos Com a missão Extraordinária Em suas mãos Você tem coragem De fazer Isso com a gente Gabriel 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 não faça isso E ele olhava Para a mão de as partes E pensava Que mentiroso Cruel Malfato Ele conhecia O caráter Frio E sensível Para estar Diante dele Como um anjo Gentil Vim Fazendo um apelo Gentil E ele diz Afaste-se De mim Que o Senhor Deus te repreenda E o outro As partes Sumiu Horas depois Segundo Gabriel Apresenta-se Lúcia Para ele E Lúcia Disse Você foi Carpagem Para ele De manuar E feriu Meu coração Lúcia Se apresentou Para ele E ele Disse Eu escolhi Como o Senhor Na minha vida E o Senhor Te repreendeu Saia daqui E disse Eu vou sair Mas você Está jurado De morte E eu vou De novo E desapareceu Nunca mais Gabriel Viu Um Demônio Na vida dele Nunca mais Ele viu Um mundo espiritual Nunca mais Ele ouviu Coisa alguma Do mundo espiritual Mas passou Por lutas terríveis Está passando Por dificuldades Lutas Complicadas Eu tenho conversado Com o Daniel No WhatsApp E ele Fica ao lado Complicado Por orações Ele diz Não está sendo fácil Mas não tem problema Eu fiz O meu Senhor Sofrer Muito mais Do que estou sofrendo E sigo até a morte Mas eu Não vou desistir Irmãos O que você Pressiona de nós Eu quero ter Terminando Com esse texto Eu quero terminar Com esse texto O que diz o seguinte O apóstolo Paulo Está implorando Suplicando E gritando Dizendo Rogo Os irmãos Pelas misericórdias De Deus Que apresenteis O nosso corpo Por sacrifício Vivo Santo e agradável A Deus Que é o nosso Público nacional E não nos conformeis Neste século Mas transformai-nos Pela renovação Da nossa mente Para que Perdedês Qual seria a boa Agradável E perfeita Vontade de Deus Cristo Jesus Fez o sacrifício Por nós Não fez? Fez E com esse sacrifício A salvação Para todos Agora Ele está Me convidando Para um tipo de sacrifício Sim ou não Que tipo de sacrifício De morte Sacrifício Vivo Sacrifício Racional Que é um público Que é uma entrega É uma decisão Não tem nada Qual o objetivo dele? Pegar a nossa mente E renová-la E restaura-la Irmãos Os nossos cinco sentidos Estão Compreendidos Pode ser que estejamos Dentro do plano Desses demônios E Ingenialmente Tocando o nosso pará Dizendo Sou de Jesus Aleluia Impossível Se nós não entrarmos Num plano Arrojado Jesus Espiritual Dos cinco sentidos Este plano É tão poderoso Porque ela Renova Sua mente Ela Me ajuda A tirar Aquilo que não presta Para deixar Aquilo que Realmente Tem valor Te edifica E mantenha Sua mente Clara Para somente Ser usada Pelo Espírito Santo Irmãos Eu quero que você Entenda o seguinte Se você Não se permitir Viver A experiência Da revolta Buscando Incansavelmente Pelo Reclamento Você Não receberá A chuva Serúdia Não recebendo A chuva Serúdia Porque está Com a mente Indotada Está na crise Do estilo de vida Você Perderá Terá O discernimento Completamente Nem terá Aí você Estará Na crise Da adoração Dirá Que está Adorando Deus Mas Estará Adorando Para quem? Sua Pro Eu A primeira Mensagem Angélica Lá no Verso 7 Apocalipse 14 Diz o que? Tenei a Deus Dane glória Porque chegou a hora De que? Do riso Né? Tema Ao Criador Que fez os céus A terra E o mar E outras coisas Eu tenho apresentado De Deus Espiritual Sinto Sentido Em todos os lugares Que a gente vai E milagres E coisas extraordinárias Estão acontecendo Sabe por quê? A única coisa Que o Espírito Que Deus quer É uma chance Para nós Eliminarmos Aquilo que não presta E ficarmos Somente clave Para que Ele Possa atuar Poderosamente E nos conduzir Ao teu sonho Conduzir ao seu plano E finalmente Coisas maravilhosas Ter muitas Mas muitas Experiências Para contar Para vocês E faz aqui O termino E termino Apenas com uma imagem Quando você olhar O que aconteceu aí? Professor Uma imagem De um altar Eu não posso concluir Esta mensagem De um especial Sem fazer um artigo De entrega Ali está ali Um altar Que é composto Por pedras Cada pedra Dessa Simboliza A nossa vida Mas que tipo De altar? O sacrifício De animais Acabou O Cristo Jesus É o poder de Deus Com uma vez por todas Acabou O que Ele fez Para a nossa salvação É completo Ninguém pode fazer Mais nada Pela salvação Mas um sacrifício Exemplar de nós Da aceitação Do sacrifício De Cristo Daquilo que Ele fez Para nós Quando você olha Para a sua vida Quando você olha Para a sua casa Ela está precisando De limpeza espiritual O que que tem lá Que foi preparado Para os demônios Irmãos Uma vez eu cheguei Fui levado De uma casa E um menino Que estava Estava com acesso A família E a gente disse Isso aí por dia Quando eu cheguei lá O demônio Deu para mim E disse Eu tenho medo de você Você é muito forte Mentiroso Queria qualquer O que que ocupe em mim Eu saí de perto Fui orar Clamar a Deus Pedir para Deus Como que Ele queria Que aquele caso Fosse tratado E Deus na hora Disse aqui para mim Limpeza da casa Eu voltei Chamei os pais Expliquei Eles autorizavam Falamos também Para os jovens Para alguns pessoas Que estavam ali O que que eles precisavam fazer Uma limpeza da casa Um túnel Nessa é um túnel Alto Fogo Fogo O fogo alto Ali Não se designa Mas também não quebrava nada E alguém Avisou para a gente Nós voltamos ali Dizendo Então vamos orar só O Espírito Santo Para queimar isso Só depois da oração Que aquele conteúdo Entrou Em construção Começou a ser queimar Ó DVDs de shows Mundanos Todos eles são preparados Para os membros CDs de músicas mundanas Jogos Jogos De computador Coisas de game Lixo espiritual Milhares 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 de demônios Participaram Daquela coisa toda Revistinha Com ensinamentos A respeito Da vida Após a morte Né Espiritualismos Lixo espiritual Dentro da casa Deve ser assim Se você Traga esse conteúdo Para a sua casa Você está Dependido o que? Que quem habite Na sua casa O Espírito de Deus Como que você Usa a internet Como que você Usa o smartphone Como que você Usa No seu livro De comunicação A TV Como que você Quais são os livros Que tem na sua casa A sua casa Precisa de Limpeza espiritual Então pelo nome 7 26 Que é o último verso Diz o seguinte Não meterás Na tua casa Coisa abominável Porque senão Irá tornar Sua vida Abominável Você deve Detestar Essas coisas E tirar Da sua casa Lá em Atos Atos 19 Paulo depois Que expulsa E os demônios Ele pegou Toda a literatura Espiritualista Daquele Ex-endemoniado Agora Libertado Do Cristo Jesus Paulo queima Tudo Era muito valioso Aquele material Porque queimou Tudo Em praça pública Tudo Para eliminar Completamente Aquilo que vem Do maligno Irmãos Sabe por que A tua casa Não tem paz Sabe por que A sua casa Ninguém se acerta Sabe por que Os seus filhos Estão agitados Desesperados Correndo de um lado Para o outro E inquietos Sabe por que Seus filhos Estão viciados Por videogames Sabe por que Você está Com o coração Tão amarrado Em novelas Sabe por que Você não pode Perder um seriado Aquele Sabe por que A sua casa Está vivendo Descidrão Porque tem culto A satanás Na sua casa Estou exagerando Ou não Irmãos Chegou o momento Do povo de Deus Parar de ser ingênuo Quando eu voltei Para ver Aquele menino Como que ele estava Ele disse Socorro Por favor Me ajuda Aí o diabo Pegou ele de novo E eu saí de perto E disse Senhor Falta uma coisa E Deus me disse Limpeza do coração E da mente Voltei Chamei de novo Os pais E disse Senhor Deus quer isso E começaram Uma confissão Ali De Sabe É 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 Aqueles Aqueles mortos Assim Que eu imagino Assim Não gostei Travou Guardei É Aquela coisa Tudo isso é Lixo da alma Apodrece Uma família Apodrece Uma casa E eles começaram A pedir perdão E eu pedi Para o jovem Liberar perdão Também Muita dificuldade Ele conseguiu O diabo Teve todo Desespero Aí o diabo É Fez Que Olhou Para aqueles olhos E você não via A poupina E disse assim Você perdeu Eu não saio Aqui Olha só Como ele é Mentiroso No início Você é poderoso Eu tenho medo de você Agora não encarando Você perdeu Quem sou eu Eu sou nada Pedir para o menino Dizer uma última frase Uma frase Maravilhosa Com muita dificuldade Ele conseguiu dizer Desmaiou Pediu para o pessoal Sair de cima dele Ele teve todos os olhos Homes fortes Segurando E ele me viu Cansados Exaustos Aí eu levantei O menino Ele acordou Assim Olhou para mim Me abracei E pertei Fortemente No meu peito Enquanto ele Sou o sábado Eu disse No ouvido dele De hoje em diante Vida limpa Casa limpa Corpo limpo Mente Coração limpo Vida limpa E nunca mais O diabo vai fazer isso Com você Nunca mais O nome de Deus Ande na linha Aí de chorar Me dizia Eu quero Eu quero Por favor Eu quero Por horrível Horrível Você não sabe Por horrível Me ajuda Me ajuda Não Brincadeira O povo de Deus Está patinando Porque Entrou Nos quebramos Os demônios E Uma ingenuidade Tremendo Limpa A tua casa Começa hoje Quando você chegar Na sua casa Hoje No nome de Jesus Diga Espírito de Deus Por favor Me ajuda Porque eu preciso Limpar a casa Deixa o Espírito Passar pela tua sala Deixa ele te acusar O que tem na sua sala Que precisa ser eliminado Jogado fora Ou ser queimado Deixa o Espírito Entrar no seu quarto Mostra pra ele O seu quarto A roupa Deixa ele dizer Filha Essa roupa aqui Você pode não Ter Um outro pensamento Mas eu estou lhe pedindo Jogue fora Quem é essa roupa aqui O que lhe deixa Com a cara Daquelas do Egito Daquelas de Babilônia E eu quero que você Tenha É a modéstia Cristã Na sua vida Pra que a imagem De Deus Seja resgatada Em você Irmãs No nome de Jesus Esse tema Modéstia Cristã Nós não podemos Mais pregar Nós não podemos Mais falar Porque quando a gente Fala Na boa Constante Cria um clima E nós não podemos Mais falar E as coisas Estão entrando Pelas unhas Né Estão entrando De todas as formas Estão entrando 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 E quem é que tem Coragem De falar Porque quem falar Acabou É um problema Terrível Irmãos Então eu não vou falar Mas eu vou te pedir Deixe o Espírito Santo Te falar Deixe o Espírito Santo Te falar No nome de Jesus Deixe o Espírito Santo Te falar O que que tem aí Em cima da sua Tenteadeira Coisas Que você tem que Jogar fora Que eliminar Que tirar da sua vida O que que tem ali Quais são os livros Quais são jogos Você tem que Pegar o seu O seu Smartphone Eliminar Jogar fora Vídeos Imagens Tem gente Que recebe Imagenzinhas Aqui De textos Lindos De Paulo Coelho E manda Para os irmãos Da igreja Olha que coisa Mais ilícita O que que ele Passou nada Quando ele Me sabe Entregando Para todo mundo Sendo mensageiro De quem Irmãos Do céu Tem misericórdia Não tem espaço Para ingenuidade Não O diabo Não está Com os braços Com os elfos Não Ele está Em plena Atividade Só humilhados Até essa parte Dos anjos Do céu Estão aqui Só para Enfermizar Nossa vida Para nos enganar O João 10 Ele veio Para matar Para roubar Para destruir E ele Não está Treva Não Irmãos Se nós Não estivermos Andando Com Cristo Coberto Para a graça De Cristo Eles Olham Para a gente E dar risada De isso É um bom Fim Esse é o Dientista Do sétimo dia Pode ser Alegro deles Vai lá É nosso Está com a gente Não tem problema Pode dirigir Qualquer pregador Qualquer um Porque eles vão Continuar do mesmo Tietinho Tranquilo Sem problema Mas eu quero dizer No nome de Jesus Que os demônios Quebraram a cara Quando imaginaram Que você ia Sair daqui Do mesmo jeito Que entrou No nome de Jesus Está arrependido Dos demônios Amém Estou arrependido Pelo poder de Deus Não comigo Porque eu não sou nada Sou pó Miserável Nós vamos sair daqui Coberto pela graça de Deus Com a mente Avisada Ligada Para fazer A limpeza espiritual Na nossa casa Agora O marido Grande Dientista Você já quer entrar Já pegado E até o marido Joga fora Não No nome de Jesus Aquilo que é seu Que lhe pertence Você pode ser Delírio O seu marido Segura as pontes Conversa com ele Ele existiu Acabou Pertence a ele Isso faz parte De uma experiência De um grande Desarquício Espiritual Pelo junto Desigual Tenha paciência Isso é um caso especial Sai por aí Pegando os moleques E Calma Conversa com eles Explica o esquema E diz o seguinte Demônio Demônio aqui em casa Não tem mais vezes Não Se você E a sua esposa Estão de acordo E tem Sabe Cristo e coração Estão orientados Conversa com os meninos Porque estão Dão na cabeça Com os meninos Até hoje O meu pai e a minha mãe Foram frouxos comigo Deixaram fazer O que eu quero Me deixaram No colo dos demônios E eu gostei do negócio Porque gostosinho Me excita E tal E tal Eu posso muito Os meus amigos Me tomam esquema E a minha cara Agora Eles são Queridos Jogar tudo No mato Eu estou revoltado Então Chama o teu filho Ora a Deus Bota a boca na cabeça Clama o Espírito Santo Me conversa Com os seus filhos A orientação espiritual Que você nunca teve Na sua vida Você tem que dar Para os seus filhos O sacerdócio espiritual Que você nunca exerceu Exerça agora No nome de Jesus Exerça Tenha paciência E recupere A sua casa Recupere o seu lar Para que seja A habitação Do Espírito De Deus Ele não pode Conviver Com as trevas Não pode Não se engane Só existe Em dois caminhos Mateus 6 Só existe Em dois senhores Jesus explicou Ou você agrada E aborrece o outro Vai agarrar o outro E aborrece esse aqui Só tem dois senhores Não dá Para ficar No meio esquema Fazendo bem Colado Um caminho Mais confortável Mais interessante Não dá É fim Do muro Antes Do fim Do muro O fim Do muro Uma coisa Ou outra Ou está com Deus Ou está Retermos Uma desprezência Mais forte Então O povo de Deus Está Neste momento Ali Para ser Reavivado E para ser Reavivado Tem que passar Por reformas Profundas Reformas Do leito Conjucal Reformas No relacionamento Matrimonial Reformas No trato Com os filhos Reformas Trazendo o altar Para dentro de casa O culto nacional Para dentro de casa Reformas Em relação aos vírus De comunicação Não estou dizendo Para você jogar Televisão fora Não Mas se você Não consegue controlar Joga fora Que é melhor Agora se você Consegue controlar E botar Só um novo tempo E também não Para ficar o dia inteiro Não Isso empurra essa mente Use o passimônio Também Observe O que você está Assistindo Tranquilo Bonitinho Seja consciente Ande com os filhos Só que ele vai te alertar Ele vai te avisar Você tem que fazer Tem que caminhar Com discernimento Com discernimento Eu não quero fazer Uma oração Com você agora Mas só com você Que quer sair Desde o lugar Para ver Essa permissão De reforma Na sua vida Para tirar Da sua vida Tudo aquilo Que você pode tirar Tudo aquilo Que você pode tirar Deus não vai tirar não Mas o que você Não pode tirar Deus vai tirar Se você pedir Entregar para ele Está entendendo Então para você Que quer fazer Um compromisso Com Deus De uma vida Reavivada Reformada De uma vida Orientada Pela revelação Pelo espírito De profecia Pelas orientações Espirituais Se é isso Que você quer No nome de Jesus Coloque-se De joelhos Para nós Nos apresentarmos A Deus Como sacrifício Vivo No nome de Jesus Criar Com o pastor Aqui na frente Pastor por favor Pastor vai fazer Primeira oração Interregando As suas ovelhas Nas mãos Do Senhor Deus E eu vou Encerrar Com mais Do coração Amém Pai Nesse momento Nós estamos De joelhos Meus dias Do Senhor E o teu Espírito Falou No coração De cada um de nós Amém Como muitas vezes Nós tentamos Agradar A nós mesmos A um único Deixamos de agradar A Deus Pois o Senhor A igreja de São Vento O Espírito de São Vento Está no meio do Senhor Nessa noite Clamando Clamando pelo misericórdia Clamando pelo teu Santo Espírito Para que nos ajude A fazermos Uma reforma Para que possamos Ter uma vida Totalmente em prega Ao Senhor E apenas Ao Senhor Queremos te agradecer Porque nessa tarde Nesse dia O Senhor Jesus Que eu servo O Senhor Para que possamos Acess Para nos alimentar Para nos mostrar Como muitas vezes Nós temos Andado ao lcho Dos seus carros Pois o Senhor Como tua igreja Nós teríamos A oportunidade De nos retornar Retornar Nós Em nossa casa Nos caras Do Senhor E o Senhor Toma Nós Use-nos Para que possamos Realmente ser veres E que possamos Querir seguir O bom Nos poderes Senhor Jesus Amém Esteja conosco Senhor E que pelo Santo Espírito Vá adiante Em nós E que tenhamos Coragem De fazer As reformas Que necessitamos Amém Continuamos Em Tua presença Senhor Com a Tua presença Mas que o Teu Santo Espírito Trabalhe Em nossa Coração Para que pedimos Por Jesus Querido Pai Estão aqui A todos O Teu trabalho Está feito O Teu Santo Espírito Partiu Do nosso coração Nos motivando A uma mudança De vida Porque o Senhor Não quer nos perder O Senhor Nos ama demais Assim como o Senhor Rompeu O mundo Das trevas Inteiro E alcançou Pessoalmente O Gabriel Alcança-nos Também A nós Senhor Vamos Executivo Repreenda O maligno Repreenda Essas forças Que nos escravizam Com vícios Com tendências Pecaminosas Cultivadas Arrependa Tudo isso Senhor Ele Elimina A fotografia Do nosso meio Elimina A promessibilidade Elimina Senhor Deus A grosseria As ferramentas Elimine Senhor O egoísmo Elimine Todas as ferramentas Que Satanás Colocou Para neutralizar As crianças Para que elas Não consigam Ter acesso A Cristo E amá-lo De todo o coração Por favor Senhor Deus Opere esta obra Libertação E cura No seu povo Agora Nesse momento Por favor Está em suas mãos Senhor Espere Os sabedores Como se você Hoje Segunda Com a promessa Nosso Senhor O amor Nosso Senhor 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 Jesus O Senhor Nunca Nunca fecha Seus braços Sempre com os braços Apertos Para nos receber Mostrando as feridas Em suas mãos Revelando O seu amor Tão Inexplicável Como nós Aparação Senhor Jesus Aceria Nosso Pai Precisamos De ti Todos os médios De Cristo Jesus Aceita-nos Reconcidem O teu povo Separe O teu povo Para uma obra Brilhante Nesta região Toda De pregação De evangélica Que as pessoas Estão aí Dominadas Por um aluno Estão Submumidas Em doenças Desesperadas E o Senhor Deu todo o conhecimento Para nós Levarmos a saúde Para o povo A saúde física Mental Espiritual Estamos de braços cruzados Estivemos Senhor Porque a partir de hoje Pelo Deus Santo Espírito E pela fé Nós estamos aqui Nos disponibilizando Para que o Senhor Nos use Para fazermos Uma obra É incrível Nessa cidade Tão urgente Tão Imediata Tão necessária Atenções No nome de Cristo Jesus Com perdão Dos nossos pecados Amém 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 Amém